No tag de volta, vamos para mais um vídeo falar sobre o caso do Cavani, que agora temos novidades galera, sobre os clubes europeus que estavam querendo ele, que já desistiram do caminho e agora o anúncio dele no Grêmio pode estar mais próximo. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu quero mostrar um anúncio rápido para vocês de um curso onde vocês vão estar aprendendo a ganhar dinheiro de casa, então olhem o anúncio rapidão. Eu quero te mostrar o resultado que eu tive trabalhando pela internet, olha só, estou aqui com o meu surdo e aqui está o meu salto, mais de 250 mil para sacar, quer aprender como eu estou fazendo isso com meus alunos também? Então arrasta para cima que eu vou te contar exatamente como a gente está fazendo. Então virou aí? É só vocês clicarem no primeiro link da descrição que vocês vão ficar por dentro de tudo de como ele faz para fazer essa grana alta aí de casa, trabalhando de casa. Beleza? Vamos então para o vídeo, vamos falar sobre o caso aí do Cavani e também a gente vai falar sobre a nova camisa do Grêmio que está explodindo de vendas galera. Então hoje saiu algumas notícias em alguns sites, eu vou pegar uma aqui para falar com vocês. Gigante europeu desiste de Cavani e caminho fica mais fácil para o Grêmio fechar a contratação. Então sem clube desde a sua saída do Paris Saint-Germain, o atacante Cavani tem agitado os rumores no mercado da bola. Então na segunda-feira, dia 21, o jornal espanhol Marca noticiou que o experiente atacante havia sido oferecido ao Real Madrid por intermédio de um empresário. Contudo, o próprio periódico anunciou hoje que a diretoria Merengue descarta a chegada do Uruguai e de qualquer outro reforço para o clube. O motivo dado é que o time madrilhenho tem como prioridade ajustar a situação financeira, que acabou ficando um cenário delicado por conta da pandemia do coronavírus. Para melhorar a saúde dos cofres e cumprir o desafio de economizar 180 milhões de euros, o equivalente a 1,1 bilhão de reais. Uma das principais metas adotadas foi a redução salarial dos jogadores na casa de 10% a 20%. O caminho então está aberto? Então, a notícia dada pelo periódico espanhol anima os torcedores do Grêmio, que sonham com a contratação de Edson Cavani. Apesar de classificar a transação como algo complicado, o clube gaúcho continua trabalhando nos bastidores para viabilizar a chegada do Uruguaio, que seria sim uma contratação de peso a nível nacional. Nesta segunda-feira, dia 21, o jornalista Jorge Nicola escreveu no seu blog, no Yahoo, que o Imortal conseguiu a ajuda de parceiros e efetuou uma proposta de 22,3 milhões de reais anuais ao irmão empresário do seu travante. Caso o Camisa 9 aceite a proposta do Tricolor, ele será o jogador mais bem pago do Brasil, superando o Gabigol. No caso, que eu tinha falado no vídeo de ontem, que vazou essa informação, que o Grêmio sim já tinha oferecido essa proposta, que sim, o Cavani já tinha aceitado, tá? O Cavani aceitou, ele achou que sim, beleza. O Cavani, o Cavani tá, o Grêmio tá, fez uma proposta condizente para a América do Sul, foi o que o Cavani e o irmão dele falaram, deram o ok, só que falaram também, deixaram o jogo aberto, assim, com o Grêmio, dizendo, ó, Grêmio, seguinte, a gente fecha com vocês, mas eu tô esperando respostas lá da Europa. Então, se eu não fechar com ninguém da Europa, nenhum dos grandes clubes da Europa, sim, a gente pode fechar, sim, um acordo e a gente fazer aí esse negócio. Então, cara, o Cavani, agora, já não tem Ramadri, até o Tio de Madrid parece que também não vai fechar, parece que vai o Soares, o Juventus, Benfica, tudo isso aí não vai ser fechado com o Cavani, nenhum desses times. Então, bem provável, bem provável, que o monstro Cavani aí esteja logo, logo sendo anunciado por algum clube, por algum clube, um deles que tá na luta aí é, de fato, o Grêmio. Então, vamos ver que daqui a algumas horas ou dias pode estar pintando. Beleza? Outra coisa, galera, a camisa nova do Grêmio, a Celeste, tá incrível, tá linda demais, eu vou pegar a minha em breve. E lá na Grêmio Mania já esgotou 10 mil camisas vendidas em poucos dias, o negócio tá explodindo, mas o pessoal da Grêmio Mania avisou que sim, vai ter ainda mais camisetas com o preço de desconto pra sócios. Então, não se desesperem, é que eles não esperavam que ia ser vendido tanto e tão pouco tempo. Mas a camiseta aí tá muito insana e, cara, eu acho que isso aí já é um pretexto aí de Edson Cavani, tá ligado? Porque o pessoal gostou muito da camisa, claro, mas ainda mais por ser Celeste e, de repente, ser a camisa de Edson Cavani, né, a camisa comemorativa. Então, cara, isso aí o Grêmio já tem que abrir os olhos que, cara, mano, a gente vendeu tanta camisa assim, sendo uma camisa que nem era pro Cavani, tá ligado? Só que tinha o pretexto, tinha aquela sugestão de que, ah, de repente é pro Cavani. Imagina se a It, de fato, vende camisas do Cavani, cara. Então o Grêmio já tá vendo tudo isso aí, velho. E, claro, o Grêmio já fez a proposta, não vai, eu acho, não vai conseguir dar mais do que isso. O Cavani já aceitou a proposta, disse que, beleza, essa proposta aí do Grêmio é interessante, sim, é interessante, mas ele aguarda respostas lá da Europa. Ele aguarda respostas da Europa. Beleza? Então, de fato, é isso, pra gente fazer a, pra gente estar aí contratando o Cavani. O Cavani tem que recusar lá na Europa, não fechar com nenhum, e estar aí sendo encaminhado pro Grêmio. E o jornalista e narrador Pedro Ernesto Bernardin também informou que o Grêmio deve ter a volta de dois jogadores que estavam lesionados, agora, pro Grenal. Dois confirmados, trata-se de o Kahneman e o Pepe. Os dois não ficaram à disposição do Renato nos últimos jogos. E, segundo o narrador, os dois estão recuperados de lesão e, assim, devem jogar o clássico das nove e meia da noite nesta quarta-feira. Pedro Ernesto informou ainda que o atacante e o zagueiro participaram do treino da última segunda-feira com total normalidade. O jogo, entre os dois times, é válido pela fase de grupos da Libertadores América e vai ser lá no Beira Rio. Então, vamos que vamos! Temos jogadores de volta, temos bastante camisa vendida e o Cavani pode estar chegando. São essas notícias de hoje e fiquem agora também, galera, antes de eu encerrar o vídeo, se inscrevendo no canal pra gente tentar bater a meta de 200 mil inscritos, não sei quando, mas vamos que vamos nessa luta que eu tenho certeza que vocês estão gostando de tudo isso. e, mano, se inscreve, participa, segue, me segue, é, me segue, na verdade, né? Lá no Instagram, Marlonetg, e no Twitter, no TagFoot. E, manos, vou deixar mais uma vinhetinha aí do curso pra vocês ganharem dinheiro de casa. Então, vai lá, assista esse videozinho que eu vou mostrar aí no final e olhem, assistam e cliquem no link que vai estar na descrição pra vocês saberem de tudo sobre o curso. Beleza? Fechou, então? Até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis! ... jogo de futebol, jogo da Champions... ... Pessoal, tô aqui assistindo jogo de futebol, jogo da Champions... ... e eu quero mostrar pra vocês o resultado que eu tive trabalhando pela internet aqui na minha casa. Dá uma olhada aqui no meu celular. Vou abrir pra vocês aqui o aplicativo da plataforma que eu uso, né? Que é a plataforma Monetize. E olha aqui, ó, tenho mais de 250 mil pra sacar. Quer aprender como que eu faço isso? Então, clica no link aqui na descrição que eu vou te contar exatamente como que eu faço. E aí